Final de semana agora violento aqui na Grande Curitiba, repórter Iverson Vaz, o nosso morcegão da madrugada conta a história de um assassino que invadiu um bar e saiu disparando pra tudo quanto é lado. Foi na tela, vamos lá. De acordo com a esposa, Sivonei Siqueira, de 30 anos de idade, era um homem trabalhador. Não tinha envolvimento com as drogas. Agora diz o ditado, o bar é a antessala do capeta. O Sivonei dificilmente frequentava o bar. Fazia tempo que ele não vinha aqui. Só que nesta madrugada de sábado, ele resolveu frequentar o bar. Estava tomando uma cerveja no balcão. Quando o assassino chegou, sem falar nada, efetuou pelo menos três tiros. Sivonei não teve chance alguma de defesa. Nós estamos aqui na rua Jorge Amado, no Jardim Veneza, em Fazenda Rio Grande. A área está isolada aqui pela polícia militar, 17º batalhão. De acordo com a proprietária, dois clientes, mais um Sivonei, estavam no estabelecimento. No momento em que o autor do crime chega e, de uma forma fria, ele saca a arma e efetua os disparos. A dona do bar, no momento do tiroteio, ela se joga pra não ser atingida. Os outros dois clientes saem correndo exatamente por aqui, por este local. A gente não sabe qual é a motivação deste crime. Até porque, segundo informações da esposa, o Sivonei era um rapaz bastante explosivo. Ele não levava desaforo pra casa. Ele era bastante briguento e isso pode, de repente, ter sido o motivo do crime. Antes dele ter vindo pro bar, ainda ele chegou pra filhinha de dois anos de idade, comprou um chocolate, beijou a criança e aí acabou vindo pra cá. A polícia está no local, a área está isolada, vai chegar a criminalística pra fazer os primeiros levantamentos e o Instituto Médico Legal de Curitiba pra recolher o corpo do Sivonei. A família está aqui no local, junto com amigos, até porque ele era bem quiso por todos. Olha quantas pessoas estão aqui, que vieram, então, depois que souberam da notícia da morte do Sivonei. Ele está dentro do bar, a área continua isolada por aqui e aí, com toda certeza, o EML vem pra cá, leva o corpo dele lá pro Instituto Médico Legal de Curitiba pra fazer a perícia. A princípio, foram três tiros na cabeça que tiraram a vida do Sivonei. Daqui a pouco o Iverson Vaz volta, o final de semana foi tão movimentado, mas tão movimentado, que 11 bandidos foram mortos pela polícia, hein? 11 bandidos, já já eu trago os detalhes pra vocês.